E é corre, corre, vai salvar o companheiro, suporte feito, tá todo mundo ligado, o Ousado tá ali do lado, esquentou, mas tomou, foi pro chão, Ousado pode cair, Cias também, complicado demais, os dois zerados, hein, FAC e BKR vivo, só cai, cai agora BKR, o FAC tá sozinho, Laude tá ali do lado, vem pressão, olha o Kawan, já eliminando mais um, 4 abates pra Laude, 15 minutos, ABD, Vasco cai no top 3, fluxo contra os dois jogadores, os 4 jogadores da Laude, vai pressão agora, Lost, engatou o segundo, Ousado, corre daí meu querido, derrubou o primeiro, o Lost caiu, derrubou o segundo, olha o que tá aprontando, Ousado, derrubou o terceiro, meu Deus, foi na conta, e faz barulho, Laude confirma o primeiro boiã da noite, em um final, no mínimo tenso, o que o Ousado aprontou, a Laude brincou com o perigo ali, era o 3x1, mandou o primeiro, mandou o segundo, mandou o terceiro, mas aí o suporte fez a diferença. Ah, sobrou pro Kronos nesse final. Cala, Rari, quente do quente, vamos ver que a God apronta a meta com dois jogadores, Leno sozinho, o Lost sozinho, e dois jogadores da God, dois da meta, vamos ver quem que leva a melhor, 10 abates pra God unidas, a meta tá muito bem, o Lost vai esperando, Leno vai ter que descer, vem granada boa, não pega, olha o Lost marotando, só esperando, a galera desceu, o Rigby caiu, Mike, será que leva a melhor? Vem tomando muito dano, o Mike vai dando a Deus, voou, voou pra morte, não tem como não, 2x1, é Laude contra a meta, e um abraço! Gol, foi na conta, 13 abates, a meta brilha pra dar aquela reviravolta, se encontram na partida, se encontram na noite de hoje, e Croft com muitos méritos, confirma o Buia jogando muito bem, hein? A meta que encalha a Rari e domina, né? A gente vê que quando puxa aí pra esse lado de refinaria, eles gostam de se movimentar, souberam se posicionar bem, avançar bem, chegaram no final, sendo uma das poucas equipes ali completas. Tá num ótimo posicionamento, e olha o Ful, mandando muito pra cima, mas o Cronos, deixa os caras jogar, meu querido, castigando todo mundo, até sem colete, ele falou, pelo amor de Deus, preciso de colete. Não precisa, na verdade, né? Ele tá ali só punindo de uma maneira absurda, né? E olha lá o Izzy, caiu pro Killed, hein? Ó, posso falar? Esse Buia tá na mão da Laude, hein? Tá todo mundo desfalcado, a tropa com o jogador, 0-0, deixa com o jogador só, Bede Vasco com o 1, caiu mais um, e olha isso! Laude, é isso! Vai levando todo mundo! 12 abates, Kawan, daquele jeito, Killed cai agora, tropa top 4, 13 abates, complicou, é o 4x1x1, O Fulzinho derrubou o Noda, levou mais uma na granada, o Kawan mandou aquele capa de granada, nunca vi isso, hein? E é isso! 15 abates! Foi na conta! De novo! Faz barulho! Espetacular! Não tem como! Croft do céu! Essa Laude tá empolgada, é a melhor equipe da segunda metade da LBFF. Olha como é que ele vem de motoca! Olha o Juninho, SV, Deus! Leno consegue botar o Japa BKR no chão, só tem dois, Japa já foi eliminado, o Rigby consegue somar esse abate, olha a Bede Vasco sendo cobrada dos dois lados, Fak e Cias ainda vivos, o Cias consegue levar o Juninho na ponte, olha o Cias somando abate, sobrando apenas o Rigby pela equipe da Gode, o Cias tá olhando pra um lado, mas não se preocupa com o outro, a flecha bateu, não era granada, o Rigby saiu na foto, mas ainda tá vivo, o Fak foi eliminado, a equipe do Fluxo cai em terceiro lugar, vem Bede Vasco, dois jogadores, o kit tem, mas não se rilaram! Bede Vasco! A quarta queda é deles, mesmo sem contingente, mesmo sem recursos, eles ficaram no posicionamento até os 48 do segundo tempo, pra aí sim, sair, e sair pra brilhar! Exatamente, a gente, como foi falado, o Fluxo ali tava entre dois times, então teve que gastar mais recursos. Bops já se ligou, faz uma granada no meio do Mirimbolo, viu mais um chegando, aproveitou a entrada, fez a granada do lado de fora, mas é o Juan quem derrubou o Ítalo, é o Juan quem derrubou o Guaxa, a carga extra na mão dele vai funcionando verissimamente, o Pino do Pino, ainda tem o Bops, ele vai pro outro lado, MP5 de flecha alucinante pra tentar segurar esse root pesado, que a equipe da 0-0 vem trazendo, ainda tem o Juan e Fonzinho, o Bops tá no meio, ele acabou sendo eliminado, Nesk Squad cai em terceiro lugar, temos a 0-0 com 8, abate será? Será que é o momento do Buya? Será que é a redenção da 0-0? O Juan derruba o primeiro, ele levanta e abaixa atrás do drop, o Online devolve pra cima dele, ele só tem mais um, é o Fonzinho, sozinho, pau-pau contra dois, ele vai brilhando, mas foi eliminado! Buya! É da 0-0 Nation, tira a zika, 10 abates nas mãos deles, Croft! Administraram muito bem, mesmo a safe sendo puxada pra Los Grandes, eles estavam a Lones e eles desde o início, né, da penúltima safe, muito bem posicionados, então souberam se afastar das trocações, puxaram pra direitinho ali da plataforma, deixaram os times brigar... Ele consegue devolver, Cebolinha caiu, ele precisa levantar dois companheiros nesse momento, ele já tenta levantar o primeiro, Crono chegou rápido, o Lost já tá com aquela pistola de cura em mãos, lá do outro lado tem o Fonzinho brigando com o Miguel, tudo que a Laude quer, o Fonzinho consegue levar o Miguel, mas só tem ele pela equipe da Los Grandes, ele vai ter que trocar com três jogadores da Laude, será que se entrega pro gás? Será que vai pra cima? Será que vai tentar agressividade? Será que a Laude bate mais um hoje? 13 kills? 12 kills? Olha a marcação agora pra cima do Fonzinho, ele foi tomando bala, faz um gelo na avançada, o Lost vem descendo com cinco abates nesse momento, eles vão pra cima como se não houvesse amanhã, o Kauan ainda tem aquela granadinha batendo, o Lost chegou pra trocar, o primeiro já foi derrubado, o Kauan vem pra tentar pegar... Booyah! Pra finalizar com chave de ouro, a Laude faz um belíssimo Booyah, 13 abates na conta, Croft! Terceiro Booyah da Laude no dia de hoje, mostrando uma equipe muito diferente do que a gente já tinha visto, e a Los Grandes também, Los Grandes chegando nos End Games. Tchau, 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 tchau!